O que é o Back Button Attachment? E basicamente permite-vos então configurar qualquer botão que vocês queiram na parte traseira do pano. Sei lá, aquele shooter, aquele FPS que vocês jogam na consola e precisam de configurar o botão de salto para não tirarem, por exemplo, o dedo do X para não tirarem o tampo e não perderem assim aquele momento essencial para darem aquele salto de disparar no ar. Então serve para fazerem esse tipo de configurações obviamente para qualquer jogo, seja para recarregar uma arma, seja para apanhar um objeto no chão, numa aventura, enfim, tudo aquilo que vocês quiserem podem então configurar através deste pequeno periférico. Eu já o tenho aqui fora da caixa e é basicamente isto muito pequenino e são dois botõezinhos, como podem ver aqui, que vão encaixar no comando através desta entrada. Isto é o jack 3.5 obviamente para o microfone porque faz pass-through e temos aqui outra vez, a ver se isto foca, a saída para ligar então os os escutadores, ou o microfone aliás, e não perderem então assim o jack. E tem também, ele é maleável, como qualquer periférico, encaixa alimentado por aquela entrada. Este periférico em si não tem alimentação, portanto vocês vão precisar sempre de, não faz nada se estiver fora do comando, mas ele é muito fácil de encaixar. Eu vou-vos aqui tentar explicar, então como é que ele, ele tem um ecrão OLED traseiro iluminado, que eu já vos vou mostrar. Basicamente temos que o encaixar, a ver se consegue, é muito fácil, ele encaixa muito bem. Obviamente, vocês tendo um comando preto, ele fica aqui com esta abazita, ok? E na parte traseira é assim, e ficam então aqui com os tais dois botões adicionais que podem configurar. Podem configurar qualquer botão do comando, exceto o botão home e o botão share. Portanto, o botão principal home e o share não podem configurar como eu já vos vou mostrar. E basicamente ligar, basta só clicar. Ele tem vários perfis, portanto três perfis que vocês podem adicionar. Vou aqui aproximar mais um bocadinho para verem. Vão ver, perfil 3 neste momento. Carregar 1. E podem ver triângulo e X configurado neste perfil. Se carregarem, acordam basicamente aqui o sistema. Se carregarem outra vez, double click. Acho que é assim que funciona, é? Double click muda de perfil. Os três perfis, estão a ver. E para basicamente configurar, basta primir a fundo. E estão a ver que agora já podem mexer. E podem ir... Aqui a ver se eu não desfoco. Assim, esta distância já permite ver. Qualquer botão, qualquer um dos lados. E acho que depois prime-se a fundo outra vez. E ele ficou. Quadrado. Qual foi o perfil? Quadrado. E o R1. Portanto, é muito fácil configurá-lo. Basicamente, double click muda os três perfis possíveis. Primindo a fundo, depois vão alternando entre se querem dar as direções do D-pad, se querem o botão de triângulo, o X, o quadrado, se querem os gatilhos. Lá está aquilo que eu dizia. Só não podem então o botão share e o botão de opções. Deixamos só aqui confirmar se o start também faz ou não. Muito rapidamente. L1, L2, L3, o options, sim. O options também dá, só não dá. Ou então podem simplesmente desligá-lo. Também é uma possibilidade. Estão a ver ali. Podem simplesmente tirar qualquer efeito. Portanto, o botão options acerta-se. E até os tampos. Portanto, às vezes há ações que não nos dão... Certos jogos que não nos dão jeito de clicar nos próprios analógicos para dentro. Esses botões também são configuráveis cá atrás. Acho que são 15 botões que se pode configurar de cada um deles. E, portanto, dá imenso jeito. Em termos de pegar no comando, obviamente que inicialmente sentimos aqui algo estranho atrás. Para quem está habituado a pegar no comando, na sua base, digamos assim, temos aqui um altinho. Mas acredito que seja uma questão de tempo. Até porque os botões são arredondados. São bastante suaves. Acredito que com o tempo... E reparem que é bastante interessante. Portanto, eu não consigo perceber porque é que a Sony lançou neste final de vida da PlayStation 4. Obviamente, quem diz final de vida é porque já devemos olhar para a PlayStation 5 que sai este ano no final do ano. Mas acredito que seja um ensaio que o próximo DualShock 5 já tenha uma solução semelhante. E isto não é nada de novo. Simplesmente, ou provavelmente, a Sony não quis arriscar em lançar um DualShock 4 remodelado com estes botões extras. Nós podemos, por exemplo, ver em comandos como o Naken, como eu tenho aqui, que já tem este tipo de botões. Isto até tem dois para cada lado. Portanto, este vai mais longe. Mas estamos a falar de comandos, obviamente, de 150, 200 euros. E, portanto, esta solução da Sony, se vocês quiserem, obviamente, muito ter esta alternativa de comandos, custa cerca de 30 euros. Para terem este pequeno periférico. E ele é bastante interessante porque, se vocês quiserem tirá-lo, ele não perde a memória. Mesmo que não seja alimentado. E vocês quiserem pegar no outro comando. É só... Este comando está ligado com o fio porque não tinha bateria. Basta simplesmente ligarem. E ele mantém. Obviamente, quando se liga, aparecem os quatro símbolos. E ele mantém os perfis todos. Eu já fiz este teste. Agora eu não me lembro quais foi. Mas eu já fiz. Deixa cá ver se ele fixa a memória. Se eu tirar e pôr outra vez. Fix. Ok. Agora vou usar este no outro comando. Ele não desconfigura. Ele mantém. Portanto, deve ter um chipzinho que memoriza. A configuração. Por isso, se quiserem levar o touch-me da casa do amigo. Se vocês tiverem jeito. Quiserem andar com... Para não andarem com o comando atrás. Mas vos dá jeito, obviamente. Para em qualquer lado utilizarem. Portanto, podem-no levar. Eu acho muito interessante este periférico. Obviamente que isto destina-se aos jogadores prós. Aos jogadores competitivos. E não só, obviamente. Mas simplesmente esses são aqueles que requerem, obviamente, comandos. Com botões configuráveis na traseira. E então esta é a solução da Sony. Eu acredito que isto seja uma experiência para, digamos assim, o próximo comando. Que ainda não foi revelado oficialmente, o DualShock 5. Já se fala que terá um painel digital. Provavelmente também ao LED com informações. E provavelmente este periféricozinho não será preciso no próximo comando. Porque provavelmente vamos ter, então, de origem botões traseiros. Obviamente que estou a devagar. Não sei de nada. Mas desconfio que seja uma experiência. E, obviamente, um acessório opcional para quem quer, então, ter outras possibilidades de configuração. Não sei se estou aqui a perder alguma coisa. Estou aqui no site oficial que diz todas as funcionalidades. Portanto, é uma coisa muito simples. É mesmo isto. Não tem nada a que saber. Encaixar, configurar os dois botões e jogar. Eu experimentei na consola. Não vale a pena. Estavas aqui a pôr imagem e a fazer o teste. Eu experimentei. Mal configuram em tempo real. A consola reage, obviamente, aos comandos. Se configurarem para o X, por exemplo, nos menus da consola, imediatamente. Não precisam desligar. Eu li algures que convinha desligar o comando antes de utilizar este attachment. Eu não sei se oficialmente é aconselhável ou não. Eu tenho ligado e desligado com os comandos ligados e não há conflitos. Não me pareceu que crachasse a consola, mas, portanto, não sei se é oficial ou não. Não li sinceramente as instruções oficiais, mas isso, obviamente, que quem tiver interessado vai tê-lo. Eu sou preguiçoso, não leio os livretes. Parto logo para a ação e tento logo experimentar eu. Portanto, em vez de comprarem um comando, não quer dizer que não haja comandos melhores que o DualShock 5, obviamente, os comandos profissionais, o da Razer, este de Nemco que eu que eu vos mostrei, que é muito bom, que já tem também esses sistemas de gatilhos traseiras configurável. Este aqui é um acessório que, por ser algo novo no comando, torna um bocadinho mais pesado. Não é muito pesado, obviamente, mas umas gramazinhas a mais. E tem esta barriguinha, ok? Esta barriga que torna, obviamente, ao início estranho, um bocado intrusivo, digamos assim. Mas é a solução encontrada, então, para adicionar estes botões que são muito funcionais. São simples, ok? E funcionais. Tem o pass-through, como eu disse ao início, para o Jack. E, portanto, não vos fica a tapar nada. Obviamente que se quiserem utilizar outro acessório, não sei que acessórios é que são alimentados por esta pequena entrada frontal, porque vai ser utilizada por este comando. E isso, sim, não faz pass-through. Não estou a ver, assim, de repente nenhum acessório que vocês possam deixar de usar para utilizar este acessório, mas pronto. Fica aqui, então, esta pequena explicação. Não sei se vos queria dizer mais qualquer coisa sobre este comando, ou melhor, estes botões. Não há mais nada que eu gostaria de dizer o que eu queria. Portanto, acho que custa 30€, eu já não confirmei. Eu acho que ele sai esta semana, está às vendas, ou saiu há dias. Portanto, a Sony pediu-me, então, para vos mostrar, pediu-me, quer dizer, enviou-me para mostrar-vos este acessório muito interessante. É isso. Digam nos comentários se vocês estão interessados, se estarem isto procurado, vão para o vosso comando. Digam o que é que acham. Digam-se também qual é a vossa opinião, se concordam comigo, se isto não é uma espécie de experiência para aquilo que será o próximo comando, o próximo DualShock 5, que deve estar a ser quase revelado, se não será uma experiência para as pessoas se adaptarem ou não. E é isso. Digam nos comentários. Não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar este vídeo. Obrigado por assistir e vermos no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho